A gente gosta de brincar de circo, dar cambalhotas, fazer palhaçada. A gente adora imitar os bichos, como é bom brincar. A gente faz a mágica mais linda e transforma a vida numa grande festa. A gente canta, dança e bate palma e não quer parar. Depois vem a foca com a bola no nariz, o elefante bancando o chafariz. Aí vem a macacada toda de uma vez. A gente bota, brinca, a gente é feliz. O palhaço nos deixa muito feliz. Quando brinco, bate forte o meu coração. A gente faz a mágica mais linda e transforma a vida numa grande festa. A gente canta, dança e bate palma e não quer parar. Vem a foca com a bola no nariz, o elefante mudando o chafariz. Vem a macacada toda de uma vez. Tira a porta, a gente pede bichos. O palhaço nos deixa tão feliz. Quando brinco, bate forte o meu coração.